Vem se apaixonar, Janilson, porque eu tô apaixonado Só de pensar que hoje estou aqui Eu estou assim, na solidão E o nosso amor chegou ao fim Fala pra mim, que tudo é engano Eu sei que eu errei, mas eu confesso Aonde eu for eu levo nossas lembranças Receba pelo menos esta carta Falando que estou, eu estou apaixonado Entrei na academia, mudeu o corte de cabelo Eu tô usando aquele cheiro pra te pressionar A saudade no meu peito não quer mais passar Eu queria ficar do seu lado e ser o seu marido E acordar de madrugada pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Eu queria ficar do seu lado e ser o seu marido E acordar de madrugada pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Janilson cantou Falando de amor Eu sei que eu errei, mas eu confesso Aonde eu for eu levo nossas lembranças Receba pelo menos esta carta Falando que estou, eu estou apaixonado Entrei na academia, mudeu o corte de cabelo Eu tô usando aquele cheiro pra te pressionar A saudade no meu peito não quer mais passar Eu queria ficar do seu lado e ser o seu marido E acordar de madrugada pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Eu queria ficar do seu lado e ser o seu marido E acordar de madrugada pra fazer amor Pra fazer amor, pra fazer amor Janilson cantou Falando de amor E acordar de madrugada pra fazer amor Obrigado.